O meu carro, diz um ouvinte, tem a especificação para o fluido de freio DOT 3. Ele quer saber se pode misturar com o fluido mais moderno, o DOT 4. Negativo. Não se pode misturar fluidos de especificações diferentes. Exatamente o mesmo em relação ao óleo para o motor. Não se mistura um óleo mineral com outro sintético, mesmo este sendo mais moderno e mais sofisticado. Em resumo, não se misturam nem fluidos e nem óleos de especificações diferentes. Só mesmo numa emergência, e assim que possível, remova essa mistura e volte o óleo ou fluido especificados. Sabe o que já foi provado? Que quando se mistura um óleo de pior qualidade com outro de melhor, o resultado não é a média, mas um óleo pior do que os dois.